Fala rapaziada! Beleza galera? Galera, é o seguinte galera, no videozão de hoje aqui no Rebaixadorite Brasil, galera, temos uma mega missão aqui né galera De resgatar um caminhão abandonado aqui né, num Rebaixadorite Brasil, só que galera, não é qualquer um caminhão né galera, é o caminhão guincho Que está abandonado aqui galera, na proximidade do Rebaixadorite Brasil né, tá lá no Rei da Sucata galera, abandonado né Pra quem não sabe galera, a gente não tem caminhão guincho, sempre a gente pega caminhão guincho emprestado E aí galera, no video de hoje a gente vamos conseguir o nosso próprio caminhão guincho galera, vamos resgatar esse caminhão guincho Antes que ele seja sucateado, seja destruído entendeu galera, e daqui 2 horas ele vai ser destruído galera Então a gente tem que logo fazer essa mega missão de recuperar logo esse caminhão né Vamos entrar logo aqui no nosso chevette galera, vamos entrar logo aqui no nosso chevette, vamos sair cantando pneu né galera Pra ir logo buscar esse caminhão antes que ele seja sucateado, bora lá né galera Galera, você que é novo aí no canal galera, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade galera E bora que bora hein galera, cê tá doido hein, que o vídeo só tá começando galera Galera, é o seguinte galera, pra quem não sabe né galera, aqui no Rebaixadorite Brasil é difícil ter caminhão guincho Entendeu, e a gente precisa muito de um caminhão guincho pra gente fazer os nossos eventos galera, pra gente sair entendeu Buscar carros abandonados, coisas assim Porque não é toda vez galera, que as coisas tá disponível não, entendeu Aí, que o caminhão guincho tá disponível Aí a gente vamos lá buscar o caminhão né, vocês vão ver o caminhão tá todo depinado, todo destruído O cara me mostrou a foto, nossa senhora Ele falou que daqui a 40 minutos o caminhão ia ser destruído, então Vamos acelerar esse carrinho né, chevete, tá aqui no Rei da Sucata galera Vamos acelerar tudo, ai meu Deus Ei galera, será que cheguei a tempo galera? Vamos descer o chevete aqui galera, botei o chevete aqui dentro, nem era pra ter colocado Vamos... Vamos descer aqui rapidão galera, vamos ver esse caminhão aqui Ver o que tá pegando com ele aqui Show Show ele aqui né galera Nossa galera Tá todo destruído galera Rapaz Ó, tem esse estaco em cima dele A gente vai conseguir tirar ele daqui galera Vai dar um trabalho viu Mas vamos olhar pro lado pra ver se... Ixi, Mariana, não tem ninguém não galera Aproveitar que não tem ninguém né galera, bora lá Galera, consegui tirar o caminhão né galera Galera, agora vamos ver se a gente consegue baixar esse guinche aqui galera Aí galera, conseguimos galera, baixar o guinche Porque se nosso chevete ficar aqui galera, quem vai ser... Quem vai ser... Prontinho galera, coloquei o chevete aqui em cima galera Antes que o dono chegue né galera, porque se o dono chegar e ver meu chevete aqui e não ver o caminhão Vai querer botar fogo no meu chevete galera Então, vamos pegar o chevete, vamos pegar o caminhão Deixa eu ver se tem gasolina no caminhão, acho que dá pra chegar galera Vamos acelerar o caminhão todo aqui galera, vamos pisar tudinho aqui Vamos subir nessa rampa daqui né galera, aqui tem uma rampa Vamos sair doidão galera, vamos sair doidão aqui mesmo Pulei aqui na PRF aqui, misericórdia Vamos acelerar galera, vamos acelerar galera Vamos acelerar antes que o dono chegue galera Nosso caminhão... Agora é nosso galera, agora é nosso Conseguimos fugir galera, com o nosso caminhão Calma caminhão, calma Vamos perder o controle, perdi o controle do caminhão Misericórdia Vamos acelerar galera, vamos acelerar ainda que os caras podem vir atrás de nós Você tá doido galera, bora que bora Galera, estamos chegando aqui galera Estamos chegando aqui né galera Na oficina né, vamos tirar o nosso chevete aqui rapidinho Vamos tirar o nosso chevete aqui Pra gente reformar o... pra gente arrumar o caminhão guincho né Vamos tirar o chevete aqui galera, rapidão aqui Mas aqui já tá em casa né galera Aqui já tá em casa agora Aqui ninguém mexe mais não Entendeu? Já saí lá do interior né, lá da roça Vim com a fiscaleta ligada Agora galera Agora como diz o outro O caminhão guincho é nosso né galera Primeira coisa que a gente vamos fazer Vou mudar a cor dele Vou modificar ele todinho galera Entendeu? Vou modificar ele aqui agora Vamos tirar o chevete aqui né, o nosso chevete Aí pronto Show de bola Vamos modificar ele todinho aqui agora Pro cara não conhecer né E esse caminhão guincho agora vai ficar parado na nossa casa Deixa ele aqui na oficina A disposição da oficina né Que a oficina eu mexo mais na oficina de que tudo Bora aqui Vamos reformar aqui né Bora lá galera Opa Já reformamos já hein Vamos mexer aqui Vamos pintar de uma cor que Que aqui não tem galera Vamos pintar de Deixa eu ver Pintar de uma cor que não tem Vermelho não Vermelho é conhecido Vamos botar esse Deixa eu ver Vou botar esse verde aqui galera Vou botar esse verde Esse verde aqui Ah não Acho que o verde é o da sucata Ele vai perceber Deixa eu botar um Deixa eu ver Essa cor aqui Essa cor aqui Essa cor aqui não é não Pronto Essa cor aqui não é não Agora vou mudar os faróis dele Mudar os faróis dele pra azul Interna Não tem como mudar não Só vai ser esse mesmo né Vamos botar aqui o Vrido Que ficou nele Pra ele não conhecer Ah menino Agora sim galera O nosso caminhão guinche Agora nós temos um caminhão guinche Aqui no rebaixado Ele de Brasil galera Pra gente buscar os nossos carros Abandonados aí galera Ah moleque Vamos fechar aqui o capu né Do caminhão Aí galera Café lá Pronto galera Galera Esse aqui é o nosso caminhão Caminhão guinche né galera Pra gente construir abandonado Lá no rei da sucata né E aí galera O caminhãozinho é esse né Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E Obrigado aí por ter assistido o vídeo aí Até o final galera E valeu é nóis E fui galera Fui Tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.